Música Propa do homem mete bala e joga granada Proxima estação, cordovinho, cidade alta É só G3, pente de caixa, não tem bala contada É só AK novinho, o pentão de goiabada Quero ver peito a trebala, só pitbull de raça Com 762 e muita caixa de bala Nós ficar é temporada, tiro dentro da mata Pra levantar bandeira, nós se arrisco e mete bala Equipe Troia tá formada, de alemão toma caça Peixão não corre não, tua morte tá declarada Dinê é mó cuzão, fraldinha vai parar na mala Dinê é mó cuzão, fraldinha vai parar na mala Varda bem é sem palhaçada, é sem palhaçada O fiel te joga fora, você some do mal Varda bem é sem palhaçada, é sem palhaçada O leme te joga fora, e você some do mal Varda bem é sem palhaçada, é sem palhaçada O xereca te joga fora, e você some do mal É sem palhaçada, é sem palhaçada O xereca te joga fora, e você some do mal Macaco louco joga fora, e você some do mal Faixão te joga fora, e você some do mal O fiel te joga fora, e você some do mal Varda bem é sem palhaçada, é sem palhaçada O xereca te joga fora, e você some do mal Tira o tempo da mata, pra levantar a bandeira Varda bem é sem palhaçada, é sem palhaçada O xereca te joga fora, e você some do mal É sem palhaçada, é sem palhaçada Tubaco te joga fora, e você some do mal Macaco louco joga fora, e você some do mal Faz cão te joga fora e você só me do mapa O filho te joga fora e você só me do mapa Morda penha sem palhaçada, sem palhaçada Jardinha joga fora e você só me do mapa